Pega o Evangelho, abra em Mateus capítulo 26, versículo 56, Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 56, achou? Se tiver alguém aí perto de você sem a palavra de Deus, mostre aonde nós vamos ler, está escrito o seguinte, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas, então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus ficou sozinho. E assim estava profetizado, é o que o Evangelho diz, para justificar essa solidão do Senhor Jesus. Eu vou reler. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas, então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Amém? É muito solitário. Muito, muito, muito. Você não tem ideia de como Deus é solitário. Jó, que era profeta também, discerniu isso. E eu gostaria que você abrisse o livro de Jó comigo agora, para a gente ler no capítulo 9, versículo 8, só um versículo. O que Jó entendeu sobre a solidão de Deus. Jó disse assim, O Senhor é o que sozinho, 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 estende os céus e anda sobre os altos do mar. Então, vamos agora juntar um pouco de ciência e religião, para a gente ter uma ideia melhor da profundidade disso que Jó acabou de falar. Segundo os cientistas, e eles não fizeram esse cálculo hoje, eles vêm calculando isso já há décadas. Segundo o consenso de cientistas do mundo inteiro, o universo, não só o planeta Terra, o universo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos. era bom você anotar isso, porque segundo cálculos científicos, feitos já há décadas e confirmados pelas mentes mais brilhantes do planeta, o universo tem 13 bilhões, não sei se você entendeu, bilhões e 700 milhões de anos. O universo é bem antigo. Só o nosso planeta, segundo os cientistas, e eu estou falando segundo a ciência, só esse planeta aqui onde nós vivemos, tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Muita coisa, não? E o homo sapiens, que é esse homem bípede, sem aquele monte de pelo pelo corpo, não é? Esse homo sapiens, de pele mais lisa, que anda retinho, que é inteligente, segundo os cientistas, está no planeta há 200 mil anos, 190 mil, outros dizem, outros afirmam 160 mil anos, mas pouco tempo, comparado com a idade do planeta. E o ser humano, assim como nós, inteligente, que vive em sociedade, que tem família, que constrói casas, que faz lavouras, que planta, que cria gado, o ser humano, digamos, mais parecido com a gente, segundo os cientistas, está nesse mundo há apenas 50 mil anos. E a palavra de Deus diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esses são os cálculos científicos. Nós, portanto, raça humana, criados à imagem e semelhança de Deus, estamos há relativamente pouco tempo aqui, e o conhecimento de Deus também, nessa forma excelente de que há um só Deus e um só Salvador da humanidade, é mais nova ainda. Coisa de dois mil anos, não é? Poderia ser 3.500 anos, se considerarmos a revelação para Moisés, mas considerando o tempo do cristianismo, onde o próprio Deus veio e se revelou à humanidade, então, dois milênios apenas. Então, procure entender o que Jó escreveu. O Senhor é aquele que estende os céus e que anda sobre o mar. O Senhor é aquele que sozinho estendeu os céus. Os cientistas dizem que o universo está em expansão, se estendendo ainda. É Deus sozinho quem faz isso. Deus não gosta de solidão. Imagine, então, você... Eu estou te dando a data científica do universo. 13 bilhões de anos, não é? Para cá. Mas Deus já existia antes dos 13 bilhões e 700 milhões de anos do universo. Está começando a entender? Deus já existia antes da criação do universo, porque Deus é Deus de eternidade a eternidade. Então, Deus, muito antes do universo existir ou começar a existir há 13 bilhões de anos atrás, Deus já existia. Deus já era solitário. Deus criou os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, mas são criaturas espirituais. E mesmo assim, nos diz a palavra de Deus que diante do trono altíssimo só tem os querubins e os serafins. E os serafins são os que mais se aproximam do trono de Deus. Quer dizer que mesmo com as criaturas espirituais, os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins, Deus padece de solidão. Deus não gosta de solidão de jeito nenhum. Foi por isso que Deus criou o ser humano. Deus criou o homem. A sua imagem e semelhança. E Deus ficou tão contente com aquela criação que todo dia, na virada do dia, Ele visitava o homem lá no Jardim do Éden. Deus fazia visita. Deus gostava de estar na companhia do ser humano. Porque aquilo, aquilo eliminava uma solidão que nós não temos como compreender a sua extensão. Os cientistas estão nos dando uma prévia ideia, mas eles não imaginam a idade de Deus. Impossível de calcular. Então, Deus, quando criou o ser humano, quando Deus o visitava no Jardim do Éden, Deus ficava muito feliz. Parecia que aquela solidão tinha acabado. Porém, a solidão foi restabelecida quando o ser humano caiu. E com a queda do ser humano, Deus voltou a ficar sozinho. Porque se Deus se aproxima de uma criatura pecadora, ela morre. Então, para proteger a sua criação, Deus se viu obrigado a se isolar outra vez. Tanto é verdade que Deus não gosta de solidão, que quando Adão estava sozinho lá no Éden, Deus falou assim, está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, não é? Deus fala assim, Não é bom que o homem esteja só. Falei uma disjuntora. Porque Deus sabe que a solidão é triste. Viver sozinho é triste. Não ter uma pessoa perto, principalmente uma pessoa amada, querida. E essa pessoa amada, querida, pode ser um homem, uma mulher, pode ser o filho, a filha, um parente. Faz muita falta. Deus sabe disso. Deus não gosta da solidão. Por isso que criou a companhia para o homem. Deixa eu perguntar. Aqui nessa igreja, quantas mulheres viúvas têm? Fiquem de pé. Quantas viúvas têm? Triste a solidão, não? Quantos viúvos têm aqui? Fiquem de pé. Viúvos. Fiquem de pé. Tem menos porque... Hã? Ou tem mais? Sabe por que tem menos viúvo? Porque as mulheres matam os homens antes. Se olham em porta de baile e da saudade, só tem mulher. Não tem viúvo. Mas viúvas, vocês tratem de casar, por favor. Está certo? Pode sentar. Vai casar, sim, senhora. E vai ter filhos, vai voltar a estudar. Deixa eu perguntar aqui quantos divorciados e divorciadas, pessoas sozinhas, que não têm companheiro ou companheira, tem aqui na igreja. Fiquem de pé, deixa eu ver. Faz favor de casar, faz favor de casar, faz favor de casar, senta. Quantos solteiros e solteiras tem nesta igreja? Levanta. Faz favor de arrumar uma namorada. Está cheio aqui. Faz favor de arrumar um namorado. Porque Deus, ele não gosta de solidão. Ele não quer que o homem e a mulher vivam sós. E lá no Salmo de Número 68, versículo 6, você já leu o que está escrito? Ah, não leu? Mas já ouviu, tenho certeza. Deus faz que o solitário vive em família. Deus faz. Deus faz que o solitário vive em família. Portanto, é bênção. É bênção de Deus. Que você tenha família. Que você vive em família. Por isso que eu estou mandando as viúvas, os viúvos, os divorciados, solitários, solteiros se casarem. Porque Deus faz que o solitário viva em família. Deus resolve o problema da solidão de todo mundo. Mas ele precisava resolver o problema da sua própria solidão. Uma solidão que eu não me atrevo nem a dizer quantos bilhões ou trilhões de anos já dura. Deus precisava resolver o problema da solidão. Então, ele veio pessoalmente resolver esse problema. É o pecado o problema? Pois eu vou me oferecer em expiação pelos pecados da humanidade. E eliminando os pecados, eu vou poder trazer essas pessoas para perto de mim. E aí você lê, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, esse desejo que Jesus Cristo tem de acabar com a solidão, levando você. Ele diz assim, Não se torbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Esse é o plano. Esse é o desejo. Para acabar com essa solidão, que é tão antiga quanto a eternidade. Mas para fazer isso, ele sabia muito bem que teria de ficar sozinho. Não parece irônico para acabar com a solidão eterna que ele tem, ele teria de ficar sozinho. Daí as profecias de que todos o abandonariam, todos o deixariam. Ele ensinando isso somente pelo poder da profecia da palavra de Deus que você pode entender como alguém tão popular é abandonado. Poderia ter lá um homem dizendo, não, eu não largo Jesus. Eu era um paralítico. Ele me tirou do leito. Vocês querem me matar, podem matar, mas eu não largo ele, não. Poderia ter lá alguém gritando, eu era cego de nascença. Ele me fez ver a vida. eu não largo Jesus de jeito nenhum. Poderia ter lá homens leprosos. Nós éramos leprosos, rejeitados. Ele nos curou com uma palavra, eu não largo Jesus nunca. Poderia ter muitos endemoniados. Eu era um perturbado. Eu ouvia vozes, eu enxergava demônios, eu não tinha paz, eu era alucinado, eu comia até a carne de defuntos, eu morava em cemitério. Jesus me libertou. Eu não largo Jesus de jeito nenhum. Querem me matar, me matem com ele, mas eu não largo Jesus. Poderia ter milhares e milhares de pessoas ali protestando, gritando e dizendo, nós éramos famintos, miseráveis. estávamos há três dias sem comer. Mas ele multiplicou os pães e os peixes e nos alimentou até que nos fartássemos. Ele supriu as nossas necessidades. Não, não, não. Podem nos matar junto com ele, mas nós não largaremos Jesus de jeito nenhum. milhares e milhares de pessoas teriam motivos de sobra para estar ali com ele incondicionalmente, porque ele só fez o bem. Só ajudou as pessoas. Só curou doentes, libertou os oprimidos do diabo. Só supriu necessidades. Poderia ter um casal ali dizendo, ele foi na nossa festa de casamento, que era um fiasco, um fracasso, acabou tudo, mas ele transformou a água em vinho. Ele abençoou o nosso lar, a nossa família. Não, eu e a minha esposa jamais deixaremos Jesus. Todos o deixaram. Todos o deixaram. Porque assim estava profetizado. E ele sabia disso. Ele sabia muito bem. Eu quero que você vá comigo no Evangelho de João. Quando Jesus, já sabendo de todas as coisas horríveis que estavam para se cumprir, ele diz assim, no capítulo 16, versículo 32. Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para a sua casa e me deixareis só. Mas não estou só porque o Pai está comigo. Ele avisou os discípulos. então ele sabia que para acabar com a sua solidão que é tão antiga quanto a eternidade, ele teria de ironicamente ficar só. Só. E eu vou mostrar para você uma profecia no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías que é muito forte. que confirma essa solidão na obra que ele estava para fazer, para realizar. Isaías, capítulo 63. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Isaías 63, versículo 1. É forte. é muito forte. Você sabe que Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo nascer. Então escute. Quem é este que vem de bosa com vestes tintas? Quem é este? Quem é este que vem de Edom de bosa com vestes tintas? Este. Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Quem é? Quem é este? Eu que falo em justiça. Poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura? você percebe que aqui o profeta Isaías está conversando com Deus? Perguntando sobre a visão? Você percebe aqui perguntas e respostas? Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? lagar é o lugar onde espremiam as uvas com os pés? A resposta é o versículo 3. Eu sozinho. Eu sozinho. Diga eu sozinho. Eu sozinho. Eu sozinho. A profecia está aí. Eu sozinho. Irônico, não? eu sozinho. Eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém se achava comigo. Quando Jesus estava no auge da sua popularidade, vinha gente da Síria, vinha gente da Líbia, vinha gente do Líbano, vinha gente da Mesopotâmia, de todas as partes. para serem curadas, abençoadas, libertadas. Mas quando Jesus olhou entre os povos, ninguém, ninguém apareceu para estar com Ele. Ninguém se achava comigo entre os povos. E os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Redimidos são aqueles libertos de dívidas, perdoados de dívidas, os redimidos do Senhor. Mas veja a interpretação profunda da palavra de Deus nessa profecia, como que Deus vê ali o seu sacrifício na cruz, derramando o próprio sangue, ele mesmo todo tinto de vermelho, veja como ele enxerga aquilo que as pessoas que assistiam, viam como sinal de fraqueza e impotência, salvou a todo mundo e não pode se salvar, desça da cruz e creremos em ti, todo mundo via aquilo como um sinal de impotência, mas a verdadeira revelação é esta, que ele crucificado estava exercendo a sua ira contra o pecado e contra Satanás, a ira do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, aquele que é poderoso para salvar, ele com seu silêncio, ele com a sua submissão àquela solidão e sofrimento, ele estava exercendo a sua vingança contra o inferno, Satanás estava espumando e estremecendo, porque ele não revidava com o comportamento dos homens, nem tampouco com o comportamento das trevas, mas ele exercia o seu poder de se vingar a sua maneira, quer se vingar de alguém? Dá outra face, disse Jesus, quer se vingar de alguém? Bendiga os que te maldizem e orai por aqueles que te maltratam e perseguem, quer se vingar de alguém? Ajude quem só está te prejudicando. Faça o bem, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, esta é a grande vingança do Senhor. Foi assim que ele aniquilou o pecado e derramando o seu sangue redimiu os seus escolhidos. Ali sozinho já estava a profecia dizendo sozinho, eu sozinho, eu sozinho, não tem ninguém comigo não, eu que sou poderoso para salvar, mas eu li para você que quando Jesus estava aqui, ele avisou os discípulos, é chegada a hora e todos vós me deixareis, mas eu não estou só porque o pai está comigo, não foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse, mas vá comigo no evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46, e perto da hora nona, ou seja, três da tarde, porque era assim que eles contavam as horas do dia, primeira hora do dia era seis horas da manhã, a terceira hora do dia era nove horas da manhã, Jesus foi crucificado às nove horas da manhã, e perto da hora nona, às três da tarde, e perto das três da tarde, exclamou Jesus em alta voz, imagine alguém que já está exaurido por tantas torturas, por tantas hemorragias, por tanta agressão e falta de ar, alguém está tão fraco, tão sedento, que não se alimentou, imagine alguém falar em alta voz, depois de ficar pendurado seis horas na cruz, numa posição altamente desconfortável, totalmente torto, imagina alguém reunir forças naquela hora para clamar em alta voz, e ele diz, Mateus registra assim, Eli, que é em hebraico, o nome de Deus, Eli, Marcos quando escreve essa mesma passagem, ele traduz em aramaico, quero que você saiba que Jesus estava com a boca inchada, estava todo agredido, sedento, a língua grudava no céu da boca, ele disse, eu tenho sede, deram vinagre para ele beber, então, Eli ou Eloi explica-se justamente por essa dificuldade de falar, mas ele fala, Eli, Eli, que em hebraico quer dizer Deus, Lema sabachthani, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A solidão do Senhor Jesus foi total, para ele acabar com a própria solidão, ele sofreu inclusive a solidão do próprio Deus, ele se sentiu ali desamparado, muita gente que escutou isso ali perto, disse, olha, ele está chamando por Elias, não entenderam que ele estava falando com Deus, a respeito de uma solidão que o acompanhou até a morte, escute isso, a solidão do Senhor Jesus o acompanhou até a morte, já já ele vai dar o último suspiro, solitário até o fim, agora eu quero que você vá comigo no profeta Isaías, capítulo 53, vamos ler a partir do versículo 10, todavia ao Senhor agradou o moelo fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, pagamento do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, solitário até a morte, sozinho até o fim, Deus realmente não estava ali presente, apenas assistindo, porque esse era o plano, um plano traçado desde antes da fundação do mundo, não sei há quantos bilhões ou trilhões de anos atrás, mas que foi consumado naquela sexta-feira tarde, Jesus Cristo se derramou, morreu sozinho e solitário, até Deus, até Deus o desamparou, mas morreu solitário, porém a profecia dizia, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, sabe o que acontece? Jesus Cristo morreu na solidão, foi sepultado numa cova que nem sua era, era um defunto que não tinha sequer um jazigo no cemitério, mas no terceiro dia, no domingo pela manhã, a solidão do Senhor Jesus acabou, porque a sua obra foi consumada, aquele que morreu sozinho ressuscitou, para receber todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, ser reverenciado pelo céu, ser temido pelo inferno e ser adorado pelos salvos, eu sou um que vou morar com ele, graças a solidão que ele sofreu, eu vou ajudar a acabar com a solidão eterna de Jesus, porque eu vou e já estou vivendo eternamente, eu não posso mais morrer, eu sou um dos tais, eu estou lá, meu nome está escrito no livro da vida do cordeiro, eu não sou santo, eu sou santificado, o meu servo justo com seu conhecimento justificará muitos, eu sou justificado pelo sangue de Jesus, ele acabou com a minha solidão e agora acabou com a solidão dele e ele não vê a hora de pegar você e levar para onde ele está você leu ali no evangelho de João capítulo 17 a oração que Jesus Cristo fez entre outras coisas no meio daquela oração ele diz assim pai eu quero que estes que tu me destes estejam comigo aonde eu estiver Jesus agora não quer ser mais acompanhado só por anjos ou pelos espíritos dos justos que estão lá no paraíso e que ele recebe de braços abertos Jesus não quer conviver com espíritos quer saber a verdade Jesus está enjoado de anjos e espíritos porque já tem muito tempo que ele convive com anjos e espíritos por isso que a profecia diz que quando ele terminar de montar as moradas celestiais e eu acredito que ele já terminou acredito que elas já estão prontas só falta fazer a entrega da chave quando ele vier com todos os seus seres celestiais ele vai mandar tocar a trombeta nos quatro cantos da terra e aqueles que dormem no pó da terra ou estão nas profundezas dos oceanos rios e aqueles que morreram até soterrados pelas lamas dos desastres naturais cujos corpos nunca mais foram localizados os corpos dos salvos não importa aonde estejam em que estado de putrefação estejam e podem ter até o pó se espalhado aos quatro ventos ao tocar a trombeta todos os que morreram em Cristo ressuscitarão com o corpo que viveram aqui na terra ressuscitarão suas almas que estão no paraíso se juntarão ao corpo imediatamente e eles ressuscitados subirão ao encontro do Senhor nos ares e a profecia diz que depois nós os que estivermos vivos seremos transformados no abrir e piscar de olhos e arrebatados com corpo não espírito arrebatados com este corpo mas não assim esse corpo corruptível que pode ficar doente e pode morrer não um corpo glorificado os salvos serão transformados instantaneamente e possuirão um corpo glorificado semelhante ao corpo ressuscitado de Jesus e os vivos então sairão desse planeta deixando para trás essas roupas velhas que por melhor grife que tenham não valem absolutamente nada se comparada com a veste branca e resplandecente que Jesus Cristo fez exatamente na tua medida para você subir ao encontro do Senhor nos ares a uma velocidade maior do que da luz e diz a palavra e assim estaremos para sempre para sempre com o Senhor nunca mais ele terá solidão a partir do arrebatamento e da ressurreição dos que morreram em Cristo Jesus vai ter a companhia de pessoas com corpo mas não um corpo corruptível não esse corpo que envelhece olha eu fico tão triste de olhar no espelho eu comento com as pessoas mais chegadas eu não queria ficar velho eu não queria ficar velho e cada dia que eu olho no espelho eu estou mais velho você acha que esse corpo presta um corpo que só piora a cada dia que passa só piora eu não sei se você assistiu aquele filme ou leu o livro o céu é de verdade eu tinha comprado o livro não tive tempo de ler um dia eu achei o DVD e comprei e um dia que eu tive tempo eu assisti o menininho que visitou o céu ele não morreu ele conta que não morreu é maravilhoso é maravilhoso ele diz papai eu conheci o vovô o teu pai ah é e o pai que era pastor pegou lá uma fotografia do velho e mostrou foi ele que você viu e o menino olhou a foto daquele velho com óculos falou não não foi esse não e foi brincar e o pai todo dia ia tirando uma informação do filho maravilhoso vale a pena você assistir ou ler o livro aí um dia o pai revirou o baú e achou uma foto do avô dele quando o avô dele era jovem cabelo preto e não usava óculos aí ele mostrou a foto para o filho sem falar nada e o menino disse olha o vovô sabe o que ele disse? que no céu não tem ninguém velho eu não quero envelhecer mas eu vou reverter tudo isso quando eu estiver na presença de Jesus Cristo aí eu vou ser que nem ele vou ter 30 anos para sempre aí sim está chegando essa hora Jesus não se contenta em acabar com a sua solidão tendo somente a companhia dos justos que morreram seus corpos foram sepultados aqui na terra e suas almas estão lá no paraíso Jesus está cansado de fantasma não tem graça para ele Jesus já convive há um tempo inimaginável com anjos arcanjos querubins e serafins mas ele está cansado não é isso que ele quer ele está trabalhando ele está trabalhando para acabar com essa solidão e ter pessoas como nós pessoas de verdade com ele por toda eternidade esse dia está chegando você não pode ficar de fora está vendo o mundo como está né você imaginava que o Brasil ia ser um exportador da mais recente peste do mundo a zika você imaginava isso pestes novas surgindo o tempo todo como Jesus profetizou o que aconteceria nos últimos dias violência de amor essa corrupção toda roubalheira banditismo isso não vai ter fim não pense você pode prender todo mundo o exército pode assumir as forças armadas podem tomar conta do país vai durar alguns anos apenas e logo descamba tudo de novo nem as forças armadas nem o exército nem ninguém nem a força aérea nem a marinha ninguém consegue acabar com esse estado de coisas quem vai acabar com isso é o rei dos reis o senhor dos senhores aquele que governa com justiça e eu espero novos céus e nova terra esse negócio de ah vou pra passeata vou pra rua imagine Jesus Cristo dizendo eu vou pra rua pra protestar contra o Herodes que decapitou o João Batista vou pra rua protestar você é capaz de imaginar Jesus Cristo nas ruas de São Paulo de qualquer capital brasileira protestando contra o governo isso não é coisa pra crente aliás pra crente é isso não é coisa pra salvo pra quem tem o senhor Jesus como rei dos reis e senhor dos senhores eu só protesto por esse rei pelo grande rei eu protesto eu protesto pelo grande rei que está pra voltar que Maria não salva Pedro não salva Benedito não salva Expedito não salva eu protesto pelo grande rei que está pra voltar que reencarnação não existe Kardec não salva eu protesto eu protesto pelo grande rei que está pra chegar que Maomé não salva nem ninguém salva só Jesus Cristo salva é isso que eu protesto esse é o meu protesto eu vou protestar contra todas as religiões falhas humanas criadas por fantasia e interesses de homens contra isso eu vou protestar mas contra governo A, B, C, D, E esquerda, direita pra mim não existe porque o meu Senhor jamais faria isso eu protesto contra o pecado eu protesto para que você saiba o único meio de se eliminar o pecado eu protesto pelo único meio que você pode ser salvo toda a igreja fique de pé fique de pé Jesus Cristo está prestes a acabar com uma solidão que dura tanto quanto a eternidade ele vai acabar com a solidão ao voltar para este mundo ele não voltará visivelmente para toda a terra ele vai voltar só para os salvos ele vai voltar só para quem o espera se você não estiver esperando ele não vai voltar para você não ele só vai voltar para os seus para os que foram comprados por seu sangue precioso para os que creem no poder do seu sacrifício na cruz cujo sangue foi derramado para expiação pagamento dos nossos pecados ele só vai voltar para aqueles que estão firmes na fé que estão orando e vigiando aguardando o grande dia é para esses que ele vai voltar não para o mundo o mundo não vai nem ver e o mundo nem vai se dar conta direito de tantos desaparecimentos porque o Espírito Santo vai ser retirado da terra e os seres humanos aqui neste mundo que já estão no limite entre o raciocínio e a bestialidade serão transformados em bestas humanas definitivamente com a retirada do Espírito Santo essa humanidade vai se tornar bestial já está no limite mas aí será a norma e bestas não compreendem bestas irão servir a besta você está entendendo? Jesus Cristo não vai voltar para o planeta inteiro ele vai voltar só para os salvos você precisa ter a certeza de que é salvo salva eu sei que eu sou salvo eu não preciso morrer e ir lá para o juízo final esperar um veredicto para saber se eu vou para a direita ou para a esquerda para saber se eu vou para a cidade santa ou se eu vou para o lago de fogo em Jofre eu não preciso esperar eu já estou vivendo a vida eterna eu já sou salvo tenho certeza disso porque receber Jesus Cristo como o único suficiente exclusivo e eterno salvador tenho certeza disso porque o meu nome está escrito no livro da vida do cordeiro tenho certeza disso porque estou vivendo de acordo com a palavra não falo uma coisa e vivo outra não eu estou vivendo de acordo com a palavra eu tenho certeza que eu sou salvo porque eu estou servindo ao único que salva e sei que ele vai chegar muito breve muito breve Jesus Cristo dizia assim quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna veja não é terá a vida eterna tem a vida eterna eu tenho certeza porque ele disse isso eu já tenho a vida eterna não entrarei em condenação mas já passei da morte para a vida morto eu era antes quando não tinha Jesus mas por causa da palavra e por crer eu já passei da morte para a vida e agora eu tenho a vida eterna se você fizer o que eu fiz se você agora crer se você agora entregar a sua vida e receber Jesus como o único suficiente exclusivo eterno salvador neste mesmo instante ele vai perdoar todos os seus pecados porque ele já verteu o sangue para isso ele já fez o pagamento para isso e ele vai escrever o teu nome no livro da vida aí você vai ter a certeza ainda hoje de que é salvo salva então olhem todos para mim o rei está para chegar quem já é salvo vigia e ora porque não sabemos a que hora de vir o nosso senhor e você que ainda não tem essa certeza da salvação por enquanto não tem a partir de agora poderá ter a partir de agora poderá ter ter a certeza absoluta que o teu nome está escrito no livro da vida e que você é uma pessoa salva se você levantar a tua mão e receber Jesus Cristo como único suficiente exclusivo e eterno salvador ergue a tua mão Jesus disse quem me confessar diante dos homens também eu confessarei diante do meu pai que está nos céus todos que ergueram as mãos vem aqui para frente isso vai chegando aqui na frente todos que ergueram as mãos vem para cá e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está sendo salva vamos aplaudir igreja vamos nos alegrar olha quanta gente que está chegando quem me confessar diante dos homens também eu confessarei diante do meu pai que está nos céus vem para cá vem confessar Jesus como único suficiente exclusivo e eterno salvador venha do jeito que você está e vamos aplaudir mais igreja está chegando mais está chegando mais venha 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 você sabe você sabe o que eu penso eu penso que Deus não vai fazer puxadinho nas mansões é isso que eu penso Deus não vai dizer vou fazer mais um cômodo aqui nessa mansão celestial porque tem mais uma pessoa lá que está entregando a vida para Jesus deixa eu arrumar um quartinho para ela Deus não vai fazer puxadinho no céu cada um de nós tem direito a uma mansão aqueles que vencerem perseverarem até o fim a mansão é sua a chave é sua então o número de mansões não pense que é infinito não é limitado se você ainda não tem a sua casa própria celestial está na hora de pensar nisso entregar a vida para Jesus está na hora de vir aqui está na hora de vir para frente porque só quem tiver o seu nome escrito no livro da vida e perseverar até o fim será salvo disse Jesus eu quero chamar aqui na frente os filhos pródigos sabe o que me estremece Jesus disse o seguinte lá em apocalipse ao que vencer de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida meu nome está lá no livro da vida mas se eu me desviar se eu deixar o senhor se eu começar a fazer as coisas do mundo achando que Jesus está demorando muito achar que eu tenho tempo depois Jesus ele riscará o meu nome e eu não posso permitir eu tenho medo quero que o meu nome continue lá no livro da vida por isso que eu não desvio por isso que eu não vou para o mundo por isso que eu sirvo ao senhor filho pródigo filha pródiga vem aqui para frente o teu nome tem que brilhar no livro da vida vamos aplaudir mais ao nome de Jesus vem filho pródigo igreja vamos nos alegrar com Deus porque na parábola do filho pródigo ele diz vamos nos alegrar porque esse meu filho estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado vamos nos alegrar igreja está chegando mais e eu quero chamar aqui todos que estão cocheando entre dois caminhos pastor Jorribe eu quero servir a Deus com integridade com pureza de coração com pureza da alma eu não quero ter vida dupla eu não quero ser dividido entre a igreja e o mundo você que se sente assim pastor Jorribe eu confesso que eu não estou servindo a Deus como deveria bom já é alguma coisa você confessar isso mas você precisa consertar isso você ter consciência de que não está servindo a Deus direito significa significa que há em você temor e desejo de servir a Deus com perfeição então todos que estão com essa dúvida e querem melhorar espiritualmente eu quero servir a Deus de maneira mais íntegra mais perfeita vem aqui para frente vem para cá Deus se agrada quando o ser humano busca para melhorar vamos aplaudir mais ao nome de Jesus quero falar com você que está assistindo esta mensagem porque ou baixou no Youtube ou algum pregador do telhado te deu um DVD e falou assista isso aqui quero falar com você que ligou a TV agora e está assistindo esta mensagem entrega a vida para Jesus se ajoelha aí ao lado do teu televisor volta para Jesus agora antes que Jesus Cristo volte volte antes para Jesus vai se ajoelha aí ao lado do teu televisor quero falar com você que está ouvindo a gente pela rádio seja no Brasil em Portugal Angola Moçambique Cabo Verde Tomé e Príncipe Macau Timor Leste você que está nos países fronteiristas ao Brasil também nos ouvindo você que está escutando pela rádio aí aonde você estiver seja em casa no presídio no trabalho você tem condição de se ajoelhar ao lado do rádio e entregar a vida para Jesus então faça isso agora se você está dirigindo ou está em trânsito dentro de uma condução dentro de um trem de um comboio de uma lotação de uma van ouvindo esta mensagem no rádio do celular eu sei que não dá para se ajoelhar mas mande um sinal para Deus coloque a mão direita sobre o teu coração para mostrar que você quer entregar a vida para Jesus para mostrar que você quer voltar para Jesus porque Deus está em toda parte ele está te vendo agora Deus está te contemplando agora aí onde você está pode ser um presídio um hospital Deus está te contemplando agora aonde você está no seu quarto na sua casa aonde você estiver Deus está te vendo agora quem puder se ajoelhar ajoelhe-se quem não puder se ajoelhar porque está em trânsito tudo bem ou quem está dirigindo apenas fique com a mão direita sobre o teu coração porque Deus está te vendo e eu vou pedir para cada pessoa que veio aqui para frente que dobre os seus joelhos comigo diante do altar a igreja continue de pé por favor vou pedir para você colocar a mão direita sobre o teu coração e orar assim comigo ore comigo mas ore com fé e a igreja estenda a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas você que está de joelhos ou você que está à distância entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus ore assim comigo meu Deus e meu Pai eu compreendi que a solidão do Senhor se transformou numa terrível solidão para que ela finalmente tivesse fim e através do teu solitário sacrifício na cruz em favor de quem crê eu agora me aproximo do Senhor para pedir o perdão sincero dos meus pecados e rogar que o Senhor perdoe as minhas iniquidades e escreva o meu nome no livro da vida Pai Pai bendito eu quero te servir e aprender a perseverar até o fim quero aprender a vigiar e ficar firme neste caminho não me deixe desviar não me deixe desistir me segura Senhor com a tua mão poderosa e não permita que o meu nome seja arriscado do livro da vida agora meu Deus eu quero que o Senhor faça o meu nome brilhar no teu santo livro eu quero o meu nome escrito no céu porque eu aqui na terra estou escrevendo o nome do Senhor no meu coração para declarar que Jesus Cristo é o meu único suficiente exclusivo e eterno Salvador para todos sempre amém